Um forte terremoto com o epicentro no Equador sacudiu neste sábado a região de Tumbes e parte da costa do Peru. De acordo com as primeiras informações das autoridades peruanas, o tremor não causou vítimas ou danos materiais. O terremoto de magnitude 7 ocorreu às 12 horas e 12 minutos pelo horário local, 14 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. O epicentro foi a 85 quilômetros da cidade de Zarumilha, perto da fronteira com o Equador. A onda sísmica do Forte Abalo também foi sentida na costa norte e central do Peru, embora com menor intensidade. As autoridades peruanas descartaram a geração de um tsunami pelo terremoto. O Peru está localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, uma área de ampla atividade que se estende ao longo da costa oeste do continente americano.